Fala galera, começando mais um vídeo aqui e hoje eu tô aqui na oficina RICMOTO com meu parceiro Henrique e ele vai tá falando da promoção que tá tendo aí na oficina aí, é isso aí. E aí galera, beleza? Estamos aqui na RICMOTO, é o seguinte, nós criamos aqui uma campanha, tá? De solidariedade premiada, é uma campanha que está disponível de arrecadar alimentação pra pessoas caindo da cidade, tá? Ó o que a gente vai conseguir me arrecadar, as pessoas estão contribuindo, estão vindo aqui, participando, e pra você participar é muito fácil, tá? Vem aqui na RICMOTO, traz um vídeo de alimento oferecido, ou então também quando você quiser doar em dinheiro, a gente recebe também e a gente converte isso em alimentação depois, beleza? E você contribuindo do ano, sendo solidário, você vai tá concorrendo essa linha ter essa nota 1 no dia 24, tá? Que eu vou sortear pra vocês, beleza? É isso aí galera, RICMOTO também, se cuidar dos nossos serviços aqui, da questão geral, manutenção, a fita de qualidade, de bom atendimento, é com nós, beleza? O telefone nosso é 9984-776, tanto pra você dar manutenção a sua moto, juntamente, se você quiser doar, e que o outro endereço, deixe que seja na cidade, tá ok? É isso aí galera, valeu! Então galera, já trouxe aqui um alimento aqui pra doar aqui, pra campanha aí, é isso aí galera, se inscreve no canal e deixa o like, vou estar deixando o vídeo de hoje no Facebook também, quem é de Pimenta Buena aí, traz um alimento aí pra tá doando aí, pra tua população aí, valeu! Tchau!